O São Paulo se classificou para tirar a fase da Copinha com a vitória nos pênaltis sobre o Ceará na última sexta. O goleiro Leandro, um dos heróis da classificação, analisou o jogo e revelou quem são seus ídolos no futebol. Leandro foi essencial para a vitória de São Paulo nos pênaltis. O goleiro defendeu a segunda cobrança do Ceará e colocou o São Paulo na frente logo no início da disputa. Apesar da classificação, o goleiro apontou algumas dificuldades da equipe durante o jogo. Foi um jogo complicado, o Ceará complicou muito o nosso jogo. É uma equipe muito forte, inclusive queria dar os parabéns para a equipe do Ceará. Infelizmente, a classificação deles não veio, mas estão de parabéns. Tivemos muitas dificuldades de trabalhar a bola, um jogo nervoso, mas graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos a classificação, agora é comemorar, mas já tem que concentrar porque domingo tem outro jogo. Diz-se... Porém, ele cresceu ainda mais. Com certeza é o Sene e o Zete que estão próximos da gente lá em Cotia também. Finalizou! O São Paulo venceu o São Bernardo por 3x1 nesse sábado em jogo treino realizado no Estrela Barra Funda. Apresentado ao elenco, Thiago Carpini escalou o time e acompanhou a atividade em seu primeiro dia de trabalho no clube. Galopo, Rato e Juan marcaram os gols da vitória São Paulina. Caleri e Patrick ainda tiveram gols anulados por impedimento. Já Matheus Regis descontou para o São Bernardo, que está no grupo D do Paulistão. Antes de comandar o jogo treino, Carpini participou de uma reunião com Lucas Silvestre e Pedro Solteiro, auxiliares de Dorival, que permaneceram comandando as atividades até a última sexta-feira. Na longa conversa, o novo técnico e o auxiliar, Estepano, receberam informações detalhadas sobre os trabalhos realizados até o momento na pré-temporada. Enquanto isso, o preparador físico, Gili, profissional que forma a nova comissão técnica de Carpini, se reuniu com os profissionais da comissão fixa do clube. Na sequência, o técnico reuniu os jogadores, comissão técnica e diretoria no campo, onde falou um pouco sobre sua expectativa para o trabalho no São Paulo. A montagem das equipes que atuaram nos dois tempos do jogo treino foi baseada nas atividades feitas até aqui durante a pré-temporada. No primeiro tempo, jogaram Rafael, Igor Vinicius, Diego Costa, Ferraresi, Uélito, Luiz Gustavo, Alisson e Pablo Maia, Rato, Lucas, Galopo e Juan. Na segunda parte, a equipe teve Jandrei, Luan, Alain Franco, Belém, Patrick, Alisson, Rodriguinho, Bobadilha, Rames, Nicão, Luciano, Ferreirinha, Eric e Caleri. Arboleda, Rafinha, Michoaraújo e Moreira não participaram da atividade e cumpriram conogramas individuais. Nestor seguiu seu processo de recuperação com a fisioterapia. Todos eles vão fazer atividades neste domingo, quando o restante do elenco terá folga. O grupo volta às atividades na segunda-feira. O São Paulo apresentou uma oferta de renovação ao staff do zagueiro Diego Costa, que tem contrato com o São Paulo apenas até o fim desta temporada. A oferta agradou e um acordo pode ser fechado nos próximos dias. O São Paulo quer renovar o contrato do jogador até o fim de 2028. Aos 24 anos, Diego Costa é muito bem avaliado no clube e vai lutar pela vaga de titular ao lado da Arboleda, com a saída do Javi Beraldo para o PSG. Dono de 70% dos direitos econômicos do jogador, o São Paulo está otimista com o acordo. As conversas são conduzidas por Rui Costa, diretor executivo de São Paulo. É ele quem tem comandado as conversas para a renovação da Arboleda, que também tem contrato até o fim deste ano. Pelo São Paulo, Diego Costa tem 131 jogos disputados e 4 gols anotados. Os partos dos direitos e 4 gols anotados. A CIDADE NO BRASIL